Lombardi, você se lembra na época da escola, quando você olhava para uma menina assim, você falava, puxa, que menina bonita, aí você ia para a escola todo empolgadão para dar uma olhadinha, para ver se a menina estava lá ou não? Se você retribuísse o olhar então, ia mais animado. Seu coração suspirou em alguns momentos? Opa! Lembra o nome de alguma? Não, eu não vou falar, não quer comprometer. Não, mas ela está casada hoje, está casada, tem filho. Ah, é verdade, 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 eu fui indelicado, desculpa, 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 verdade, verdade. Mas sempre teve, né? Sempre. Isso já faz um tempinho, uns 40 anos. Ou 50, ou mais, né? Então, a história que a gente vai trazer agora é do Juninho. Eu queria deixar um beijo para a família do Juninho. O Juninho é um menino que está indo para a escola há 13 anos e ele chegou em casa e falou, puxa, queria levar um presente para uma menina na escola. Os pais falaram, ô Juninho, o que é isso? Pô, o Juninho é um menino bacana, ele adora dar presentes para uma menina, para a professora, e ele está indo todo empolgado para a escola. A mãe nunca viu o Juninho assim. O moleque que não queria nem levantar para ir para a escola, aquela... Sabe, isso acontece na casa de todo mundo, né? Não, o Juninho já se arrumava todo. Só que um dia o Juninho está indo para a escola, olha o que acontece. Olha esse vídeo. O Juninho foi atropelado. Meu Deus. Olha só, o Juninho vai atravessar, na faixa, a sacolinha com o presentinho que ele ia levar, ó, pum, foi atropelado. Só que o que chama a atenção é, além do atropelamento, é o que acontece depois. Porque o Juninho começa uma luta pela vida, ele tem uma fratura na perna, e aí, vem cá, o Juninho passa por uma cirurgia. Ele vai para casa, não volta para a escola, e o pessoal está todo na expectativa. O Juninho vai voltar, o Juninho vai voltar. Só que ele precisa fazer um exame. Volta para o hospital, e o pessoal fala, pô, Juninho, Juninho, estamos te esperando, Juninho. Não, eu vou fazer um exame, logo, logo eu estou de volta. Ele vai fazer um exame, morre. E aí, a família fica apavorada com a notícia. Para o Juninho, era um dia especial, ele comprou um presente para a menina que ele gosta, comprou um chocolate para a professora, animado, ele vai atravessar a rua, acontece aquela imagem que eu mostrei para vocês agora, ele está na faixa de pedestre, só que o Juninho foi atropelado por um ônibus escolar. Olha que coisa, ele está indo para a escola, ele teve fraturas, ele acabou tendo ferimentos nas pernas, foi levado para o hospital. E aí, ele sai do hospital e vai terminar o tratamento em casa. A família se anima com a melhora dele, os amiguinhos da escola também. E ele fica em casa 15 dias. Só que depois ele tem que voltar para o hospital para fazer um exame de rotina. Só que aí descobrem uma alteração no fígado, ele fica internado, não volta mais para casa, não volta mais para a escola, Juninho morre no hospital. O drama de Juninho e desta família, a gente assiste agora com a Lorena Coutinho, que está no caso, vamos ver. Na faixa de pedestres, Juninho pensava que estava em segurança, mas não. Foi exatamente ali que Flávio Júnior Gabriel, o Juninho de 13 anos, foi atropelado. Detalhe, por um ônibus escolar, na direção, o motorista que deveria estar com a atenção redobrada, principalmente naquela área, onde tem muitos estudantes. Olhando nas imagens, os outros estavam mais devagar que ele. Ele não. E não estava atento? Não, não estava atento. E o ônibus escolar também estava cheio de crianças. Juninho estava a caminho da escola. Segundo a família, estava feliz, animado. Nas costas, levava a mochila. Na mão direita, tinha uma sacola com dois presentes, que ele não conseguiu entregar. Ele passou no bazar, comprou um presente para a pro e para uma menininha que ele estava gostando. E falou que ia levar. Aí, tanto que esse presente ficou até na casa dele. Aí ele foi atravessar o farol. O farol não tinha farol, era na faixa de pedestre. Aquele faixa de pedestre não tinha farol. Então, quem tem que respeitar é o motorista. Tem que olhar e prestar atenção. Pelas imagens, dá para ver que o ônibus entra na rua e já dá de cara com o adolescente, que tenta se proteger com as mãos, mas não consegue. Depois de cair no chão, Juninho tem as duas pernas atingidas pela roda. Ele permanece lúcido o tempo todo, sente muita dor e não consegue mexê-las direito. Nós estamos em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, onde o adolescente foi atropelado. Vou mostrar primeiro nesta via aqui, que as câmeras de segurança não mostram. Mas foi a via por onde o ônibus escolar passou. Tem uma faixa de pedestres, olha só, e um semáforo. E naquele momento o semáforo estava aberto, sinal verde. E aí o que acontece, o motorista acabou entrando, né, com um ônibus escolar aqui na rua, à direita, onde deu de cara, então, com o Juninho. Aqui tem a faixa de pedestres e ele já estava no final da faixa, mais ou menos, quando foi atingido. Ele já tinha o costume de fazer esse trajeto da casa para a escola. Levava mais ou menos 10 minutos. Inclusive, todo mundo aqui conhecia o Juninho, todos ficaram muito sensibilizados. Eu vou mostrar aqui, olha só, porque tem uma placa que indica, olha só, a velocidade máxima permitida aqui na região, 30 quilômetros por hora, justamente por ser uma área onde tem escola. Aliás, o Juninho já estava muito perto do colégio, a cerca de 100 metros. Ele foi atingido, caiu no chão e teve fraturas nas duas pernas. Foi encaminhado às pressas para o hospital, onde permaneceu por 20 dias. A mãe não imaginava o que estava por vir, até porque Juninho chegou a receber a alta e ficou cerca de 15 dias em casa. Nessa postagem, ela se mostrou otimista. Você é a melhor parte de mim. Vai ficar tudo bem, vamos passar por mais essa, meu amor. Só que o adolescente precisou ser internado novamente depois de fazer exames de rotina e descobrir que havia uma alteração no fígado. Era o início de um pesadelo. Na segunda internação, Juninho não resistiu. Meu coração dói, é um sonho, não consigo acreditar. Meu único filho, meu primeiro e verdadeiro amor. Por que, Deus? Juninho, te amo para sempre, meu filho. Por telefone, nós tentamos falar com o motorista que dirigia o ônibus escolar. Você estava numa velocidade maior que a da via? Não, não, não. Acho que eu não estava nem... Eu estava 5, 10 por hora. Eu não vi, porque eu olhei no lado esquerdo e virei para olhar o lado direito. Eu não vi essa criança entrando. Eu desejo meus sentimentos. Entendeu? A vida dele não tem mais como voltar, né? Olha, eu vou carregar isso por resto da minha vida, viu? Deixa eu te falar a verdade. Eu nunca me envolvi com nada, nada. A família está não só desolada, mas indignada. O que vocês esperam? Olha, espero justiça. Nada vai trazer ele de volta. Olha, triste demais, né? Deu para perceber que mudou a coloração dos olhos, né? Porque ele teve já complicações no fígado, só que aí depois uma infecção hospitalar, algo parecido, e ele acaba tendo complicações. Os meus sentimentos a essa família que está sofrendo demais. Eu fiquei olhando para esse garoto e eu me vi nele. Um garoto de 13 anos, 14 anos, já tão... Já tão... Proativo em agradar. Poxa, quantos alunos, quantas crianças e adolescentes hoje levam um presente para a professora? Hoje a gente só vê o professor sendo xingado, é mãe que vai dar na cara do professor, tiram a autoridade do professor. O garotinho não vou levar um presente. Eu estou de olho em uma menina lá, a professora está me ajudando. Ele vai lá e leva um presente para a menina e para a professora. Eu me lembro que eu comprei, gastei um dinheirão para comprar um presente para uma menina. A menina nunca me deu bora, mas eu comprei, gastei um Giovanna Baby, um perfume na época, para fazer um mau sucesso. E aí eu vi esse garoto agora e falei, puxa, tão bem-intencionado o garotinho, tão cheio de amor, de carinho. A gente vê uma molecada tão mal educada hoje. Isso e está em cada criança, né? Tem criança que está nem aí, mas tem criança que... E uma criança que começa a olhar para a coleguinha de classe, para o professor... Está entrando na adolescência, né, Lombarinho? Nem a mãe que fala, leva, não. Ele que pede, a criança que pede. Isso que é legal. E ele está entrando na adolescência, está descobrindo as coisas, conhecendo. E, sabe, querendo levar flores, querendo levar um chocolate, querendo levar um presentinho. Puxa, e aconteceu essa tragédia nessa família, triste demais. Novamente, os nossos sentimentos a essa família. Bom, nós pedimos informações à empresa responsável pelo ônibus escolar, mas até agora não responderam até o fechamento desta reportagem.